Hello gente, meu nome é Samara Moraes, eu vou mostrar para vocês como que eu temperei esse bife hoje, ficou muito bom. E vamos começar aqui, temperar esse bife. Eu vou usar esses ingredientes que eu estou mostrando, que é alho, coentro, cebola e mais os temperos que eu vou falar para vocês. Eu vou começar batendo todos os bifes, eu uso esse martelinho aqui para poder facilitar. Se você não tiver esse martelinho, pode bater com a faca mesmo, tá bom? Vou colocar uma colher de maionese e eu vou usar esses temperos, que é o açafrão, salsinha desidratada, sal, pimenta do reino e a páprica doce. Eu estou usando aqui quatro dentes de alho, mas se você não gostar de alho, muito alho, coloca menos, tá bom? É porque a gente aqui gosta de usar alho. E depois que você colocou todos os temperos, é só misturar muito bem no seu bife, para ele ficar bem temperadinho. Deixo lá descansando um pouquinho, para pegar bem o tempero e já vou fritar na frigideira com óleo. E agora é bem simples, né? Eu vou colocar um pouquinho de azeite, eu coloquei azeite, você pode colocar óleo, se você quiser. Coloco aqui o azeite, coloco todos os bifes na frigideira e vou fritar de um lado e do outro, tá bom? E depois que eu viro o bife. Eu já tenho aqui a minha cebola toda cortada em rodelas, eu vou colocar toda essa cebola por cima do bife e depois da cebola eu ainda vou colocar o coentro. E mais uma vez, coentro é opcional, se você não gosta de coentro, porque eu sei que tem muita gente que não gosta, você pode colocar salsinha, você pode colocar o manjericão. O manjericão é maravilhoso também, fica uma delícia. Coloquei o coentro, coloquei meio copo de água, que eu vou deixar cozinhando aqui e vou tampar essa panela, tá? Depois que eu ver que já tá bem cozidinho, eu coloco um pouquinho só de molho de tomate. Eu vou usar 4 colheres, 4 ou 5 colheres aqui de molho de tomate. Isso também é a gosto, tá bom? Eu só vou colocar só pra dar mais uma corzinha. E pra finalizar, com queijo mussarela, que vai dar o toque bem especial e vai ficar muito bom, gente. Façam que vocês vão ver que delícia que é. Coloco a mussarela por cima, tampo mais um pouquinho a panela até essa mussarela derreter. E aí já está pronto. Uma delícia que vai ficar esse bife, ótimo pra acompanhar o arrozinho com feijão ou somente o bife com uma salada. Delicioso. Façam que vocês vão gostar, tá bom? Se você fizer, me marca lá no Instagram. Eu vou ficar muito feliz em repostar sua foto. E olha só que suculência que ficou, gente. Olha se não é de dar água na boca. Ficou uma delícia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa dita do bife. Se inscrevam no nosso canal se você não for inscrito. Deixa um like aqui. E comenta aqui pra mim. Você gosta de coentro? Você é do time coentro? Ou você não é do time coentro? Um beijo e até o próximo vídeo.